A semana vai começar com tempo seco na região sudeste e baixa umidade do ar, principalmente no oeste de Minas Gerais e de São Paulo. O sol vai brilhar forte por todos os estados, faz calor e não há previsão de chuva. O mês de agosto vai terminar com um volume de chuva abaixo da média histórica para o mês na capital paulista, que é de 39,6 milímetros. Porém, choveu apenas 28,2 milímetros, o que representa 63% da média. A mínima prevista para São Paulo é de 14 graus e 15 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 30 graus e 32 graus no Rio de Janeiro.